Oi pessoal, tudo bem? Letícia Pazeiro da Caras aqui e nesse vídeo viemos com mais atualizações sobre o caso Luana, Scooby e Anitta. Mas dessa vez é coisa super quente, viu? Pelo visto, Luana Piovani não tá curtindo nadinha essa viagem que o surfista tá fazendo de férias com os pequenos, viu? Mas disso a gente já imaginava, né? A loira já tinha dado algumas declarações sobre seu descontentamento com o que tá rolando. Mas na noite da última terça-feira, dia 13, a atriz resolveu abrir seu coração e expôs toda a situação que tá acontecendo com o Pedro Scooby. E começou dizendo que ao ver suas redes sociais, ela decidiu se pronunciar porque percebeu que em torno de 70% das mães que comentam suas publicações vivem isso do pai não cumprir o combinado entre eles e que ela achou importante falar sobre o assunto. Pra começar, Luana chocou os internautas a declarar que, na verdade, o Pedro só queria levar Dom pra viagem, sendo que eles são pais de três pequenos, Dom, Liz e Ben. E que ela teve um grande esforço pra convencer ele a levar todos eles. Mas ainda completou dizendo que fará um outro vídeo pra falar sobre pais que tem tratamento diferente entre os filhos. Logo em seguida, a Piovani começou a contar sobre os B.O.s que já rolaram nessa viagem que acabou de começar, galera. Ela falou que falou com os pequenos na sexta-feira, que foi o dia em que chegaram à Califórnia, né? E que depois disso, Scooby não atendia suas ligações e nem respondia suas mensagens no WhatsApp desde então. E também revelou que ela e sua mãe ajudaram ele a resolver o problema que teve no aeroporto no dia do embarque, pois ele perdeu o voo. Além disso, Luana ainda contou que Pedro falou sobre como os pequenos falaram que não queriam mais voltar pra casa. E que queriam ficar lá pra sempre. Olha só. Ele teve a capacidade de me dizer, meu Deus, querendo me atingir. Imagina, logo eu, dona do circo. Por isso que as crianças dizem que não querem voltar nunca mais pra casa. Por isso que as crianças não perguntam de você. Por isso que as crianças não pedem pra falar com você ao telefone. Olha ele querendo fazer com que eu fique insegura em relação ao amor dos meus filhos por mim. Querendo me ferir. Achando que eu ia ficar mexidinha. Porque as crianças dizem que não querem voltar pra cá nunca mais. E... E não pedem pra me ligar. Ainda na live do YouTube, a artista seguiu dizendo que Pedro afirmou que voltará antes da viagem com as crianças. E que isso deixará os filhotes muito abalados. E que ele só tá fazendo isso porque tá com raiva das coisas que estão acontecendo. E com as críticas que anda recebendo. A Luana falou isso, né? No desenrolar do vídeo, a atriz seguiu dizendo que precisou bloquear o surfista no WhatsApp. Pois estava ouvindo muitos desaforos desnecessários. E que chegou a dizer pra ele que ela não precisa falar com ele. Apenas com os filhos. E que antes de bloquear, ela falou que ela ligará na quinta-feira, às 8 da noite, conforme o combinado. E que é pra ele atender. Tenso, hein, pessoal? Será que ele vai atender? A Luana vai conseguir falar com os pequenos de novo numa boa e tal? Ou será que não? Enfim, Pedro falou que bastava a Luana ligar pra ele. E que ele havia dado todos os números de quem tava com eles lá em Los Angeles. Pra finalizar, a Luana ainda completou dizendo que se precisar, ela vai pro juiz. Sim. É isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E coloca aqui nos comentários pra gente a opinião de vocês sobre todo esse bafafá que tá rolando entre o ex-casal. Beleza? Beijo. Você já conhece o Sportbus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportbus.uol.com.br e siga arroba esportbus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time. Vem fazer parte desse time.